Bom pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Mr. King e estamos aqui para um curto vídeo mas com algo até bastante importante que era pela celebração mesmo de um mês de orgulho, de certa forma, que é para a comunidade LGBT mas com isso também tivemos aqui um post da Kabam com um teaser que pode ser até bastante importante para talvez um evento para Julho porque acabadinho de postar então no Twitter temos então esta imagem que acabamos também a dar de certa forma um feliz mês do Pride ou seja, para a comunidade LGBT como eu tinha dito ou LGBTQ+. E o que é que podemos ver nesta imagem então? Temos Homem de Geo, temos Angela, temos o Hércules que já sabíamos que vem a caminho mas temos a América Chávez que por acaso é uma personagem que dá a entender que vai aparecer também nos filmes da Marvel no segundo filme do Doutor Estranho, é uma personagem que eu não conheço pessoalmente mas tem habilidades aqui que acho que seriam interessantes quer para o torneio, quer para o facto de vir junto com o campeão que venceu a votação porque então seria independente e tendo em conta que ela tem os poderes do meu universo podia fazer sentido então termos o campeão que ela traz ser escolhido por nós por exemplo, então nós só estamos aqui só mesmo para as habilidades dela um bocadinho mesmo no universo da Marvel acho que faria sentido dela ser cósmica pela também fraqueza com os místicos e tudo isso mas tem aqui habilidades que podem ser importantes mesmo para as habilidades em si dela depois no jogo caso venha porque se está ali nem imagina acho que é mais que óbvio que vem muito provavelmente no futuro mas tendo em conta mesmo os poderes dela temos então aqui voar, tem a velocidade, tem força depois tem aqui isto de canalizar então o poder interior dela para conseguir uma onda de choque com apenas um passo, por isso é muito bom, temos o facto de ser invulnerável também faria sentido novamente também depois ser cósmico pelas resistências e tudo isso tem a criação de portais dela que fazem então a parte de viagem pelo multiverso que novamente pegaria nos elementos então de ter ela a trazer o campeão que venceu a votação acho que encaixa perfeitamente, é independente mas ao mesmo tempo faz sentido para encaixar no facto de trazer um campeão aqui para o torneio depois tem aqui a parte de energy infusion, ou seja, é mesmo infusão de energia que também faz sentido para pegar elementos da classe cósmica longevidade e upper cosmic awareness, ou seja, sobre mesmo o poder de todo o multiverso se ela estar então capaz de sentir tudo isso depois aqui temos só uma menção, eu como não sei a história mesmo, a base dela não consigo explicar muito bem mas mencionando que uma das fraquezas tem a ver com uns demónios que invadiram então o planeta dela ou neste caso mesmo a casa, e se alimentavam da energia da raça dela, mesmo a race portanto mesmo do planeta portanto faria sentido dela ser cósmica pelas habilidades e pela fraqueza com demónios, fraqueza com os místicos, etc e só mesmo também para mencionar por causa da história ela vem então dessa raça não queria dizer raça, mas é o que dá ali mesmo a dizer, mas mesmo a espécie dela é do outro universo, lá está e ela tem então duas mães, além de ser mesmo também da comunidade LGBT que mais portanto é representação, fazia muito sentido só que infelizmente já temos junho com os novos campeões, portanto podiam ter colocado era para este mês talvez portanto seria o mês de julho com o Hercules, que já estava a ser construído e a América Chaves ali como teaser ia encaixar para a representação encaixar com o tema de também trazer o campeão que está a vencer e com habilidades que fariam sentido para ser cósmico portanto seria literalmente dois cósmicos num só mês o que por um lado é estranho, e claro ela também podia ter o menos da classe de habilidade tal como o Hercules podia ter o menos da classe de habilidade mas o Hercules já sabemos que vai ser cósmico ela também faz sentido ser cósmico portanto acho que seria bom em relação à história do torneio em si não sei como é que pode ligar, mas também temos o filme próprio do Doutor Estranho que pode ser mais ou menos como por exemplo foi com o Nick Fury na altura trouxeram então com o evento da Capitã Marvel e depois também foi usado no evento do Homem-Aranha portanto ser trazida aqui a América Chaves para o torneio através do Hercules com mesmo a história dentro do universo do torneio e depois então pegar ela para quando for o filme do Doutor Estranho também acho que encaixa perfeitamente aqui os elementos e claro que apoiamos para voltar então aqui ao post do Twitter para mostrar que o JX foi um youtuber que eu já mencionei aqui muito no canal fez há uns meses atrás com outro youtuber chamado Moose que provavelmente falarei mais no futuro mas eles fizeram uma construção mesmo de um kit para ela que até pode ser algo que venhamos a ter e também colocaram ela como classe cósmica que também faz sentido portanto acho que seria bastante bom agora pode ser que seja inspiração não sei mas esperemos pelo menos que tenha alguns modos aqui que foram colocados por exemplo ali resistência física imunidade a sangramento depois a parte de quebras de armadura ter também relação com os combos relação de prisão de habilidade etc portanto ter elementos de ser construído ao longo da luta também tendo em conta que o Hercules também vai ser construído ao longo da luta e ao longo da missão seriam dois campanhos para serem construídos e acho que até fazia um bastante sentido mesmo de ser um mês carregado de cósmicos claro que foi com base na votação mas tendo em conta mesmo podiam aproveitar esses dois campanhos para explorar mais o facto de construir campanhos mas teremos que esperar para ver e como último ponto deste vídeo algo também que convém mencionar é que há uns bom tempo desde a melhoria do Falcão que temos esta sinergia específica que estava então à espera e tendo em conta também o tema que está aqui ser representado nas sinergias pensa-se assim ok tem-se inimigos ali com alguns campeões com dano crítico e depois tinha-se aqui esta sinergia de armadura e ataque com o Torre de Naroc que tem um escudo portanto a América Chaves encaixa aqui perfeitamente havia também a teoria que diz eu como Capitão América depois da série então que houve com o Falcão em Soldado Invernal mas é colega de equipa portanto não sei se faria sentido ser colega de equipa com ele próprio claro que no torneio temos toda a mecânica de ser-se literalmente um campeão de uma versão e amigo de outro campeão de outra versão mas acho que aqui encaixa também então a América Chaves e assim basicamente também é mais uma pista que podemos ter para ela ser lançada juntamente também com o Hércules para agora o próximo mês de Julho ou talvez Agosto nunca se sabe portanto isso significa porque espero que tenham gostado digam o que é que vocês acharam sobre esta informação porque claro ainda só estamos a especular mas foi uma imagem oficial da Kabam para celebrar então um mês de orgulho da comunidade LGBT que é mais portanto acho que faz muito sentido então termos em Julho os dois campeões juntos o Hércules e a América Chaves portanto também a representação nesse sentido mas digam o que é que vocês acharam sobre tudo isto nos comentários estão ansiosos para ver os dois campanhos provavelmente em Julho e se não tiverem subscritos subscrevam para mais conteúdo netcampanhas e rendcampanhas mas é isso sou o Mr. King e até a próxima fui e até a próxima e aí